Histórias de assombrações movimentam as comunidades interiorandas desde muito tempo atrás. Era comum no passado recente as pessoas se reunirem no terreiro de casa sob a luz da lua para relatar episódios sobre fantasmas, lobisomens, seres da floresta, bichos encantados. Esse tipo de caos costuma seduzir e causar arrepios. Muitos que os escutam não conseguem dormir de madrugada e ficam com aquela impressão na mente por dias seguidos. Até meses. Nos dias atuais, por conta da modernidade, da tecnologia, é cada vez mais raro nos depararmos com algum desses relatos. Uma amiga que reside na zona rural de Altos me disse outro dia que a chegada da energia acabou com os lobisomens, os guaxinins, que também eram considerados seres encantados. E outras fábulas também tiveram fim. Mas ainda se ouve, mesmo que muito raramente. E ainda tem quem diga ter se deparado com uma assombração. O relato a seguir veio diretamente da comunidade Serra Alegre, a 12 quilômetros do centro de Altos. Bom, pessoal, vamos aqui ao relato que eu recebi diretamente da Serra Alegre. Eu estou gravando esse vídeo aqui no centro de Altos e a Serra Alegre fica a exatamente 12 quilômetros desse local aqui de onde eu estou. Estou aqui ao lado da Casa Paroquial, pertinho do calçadão da Igreja Matriz, a Praça Conegonório, que é a praça central do município, que fica logo ali, atrás um pouco de aqui onde eu estou. Bom, estou gravando dentro do carro por conta da questão de acústica, como todos vocês já sabem. E o relato diz o seguinte, abre aspas. Quero relatar aqui um acontecimento recente com um garoto da comunidade Serra Alegre em Altos. O menino estava andando na mata bem cedo da noite entre as localidades Serra Alegre e Serra Negra. Ele estava indo para a casa de sua avó quando, de repente, se deparou com um vulto de branco na beira da estrada. Segundo ele contou aos seus familiares, muito assustado, é preciso que se diga, era uma mulher toda vestida de branco com a roupa resplandecente ao luar e que ficou encarando a criança por longos minutos. Minutos que, para ele, pareceram uma eternidade. A criança ficou paralisada de medo. Não conseguia se mexer de jeito nenhum. E lembrando que tudo isso numa comunidade em que existe todo o aparato da modernidade. Energia elétrica, televisores, aparelhos de rádio e computadores. Muitas casas mais modernas contam com internet cujo sinal é distribuído entre os vizinhos. Não se trata de jeito nenhum de uma localidade isolada ou atrasada. Nada disso. O menino ficou mundo parado e assim permaneceu, até que a mulher, que ele pôde identificar muito bem, começou a se movimentar e ficou de costas para ele. Foi o suficiente para o garoto ficar ainda mais aterrorizado. O que se via nas costas da mulher de branco teria sido realmente assustador. E então ele finalmente rompeu o mutismo temporário e começou a gritar e correr. Chegou aos prantos na residência da avó e contou toda a história. Um dos seus tios, inclusive, brincou com ele e disse Que tipo de homem é esse que tem medo de fantasma? No interior, os homens adultos costumam dizer que não temem as assombrações. É claro que isso só até se verem diante de uma delas. Fecha aspas. Nas serras da zona rural autuense é bastante comum ouvirmos relatos de assombrações, luzes misteriosas e até seres de outros planetas. Alguns meses atrás tivemos a oportunidade de relatar aqui no canal o depoimento de um homem que alega ter se deparado com um lobisomem na Serra Negra. Também entrevistamos vários moradores da Serra do Cedro e da Serra do Brejo que afirmam ter visto luzes nos céus e objetos voadores não identificados. Muitos anos atrás, quando eu trabalhava na rádio São José dos Altos, fiz entrevista com um caminhoneiro que, na época, garantiu ter dado carona para uma noiva fantasma. E no bairro Bacurizeiro, uma família se dizia assombrada pelo espírito de uma senhora que havia falecido pouco tempo antes. As histórias de assombrações e visagens permanecem em altos, exatamente como nos tempos de Gonçalo Fernandes Trancoso, apesar de toda a modernidade e de toda a tecnologia. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Deixe comentários e compartilhe. Tony Rodrigues, Além da Notícia.